Olá, bom dia! Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta quarta-feira, 29 de setembro. O Ibovespa fechou a sessão de ontem em forte queda, seguindo os mercados globais e reagindo ao noticiário local. O principal índice de ações testou o patamar de 110 mil pontos, chegando a cair mais de 3%. Nos Estados Unidos, as principais bolsas de valores seguiram o tom negativo da sessão e também fecharam em queda. Os mercados globais reagem ao possível aumento de juros nos Estados Unidos. A leitura do mercado é de que o Fed já sinalizou a redução no problema mensal de estímulos à economia. A expectativa é de que o Banco Central norte-americano anuncie na próxima reunião o início da redução dos estímulos, que poderia começar após a reunião de novembro, indo até meados de 2022. Além do cenário externo, o noticiário envolvendo a Vale e as siderúrgicas contribuiu para a queda do Ibovespa. As ações do setor caíram após o minério de ferro apresentar forte queda na última sessão. Casas de análise também já projetam um crescimento em ritmo mais lento da economia da China. A desaceleração no mercado de construção e crédito deve impactar o avanço do PIB chinês. Nesta quarta-feira, o mercado monitora o Fórum Anual sobre Bancos Centrais, com a participação dos presidentes das instituições de Inglaterra, Japão e Estados Unidos. À noite, sairão dados importantes da economia do Japão e da China. Na terça-feira, o Ibovespa fechou em queda de 3,05% aos 110.124 pontos. Já o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,88%, cotado a R$ 5,42. Além do conturbado noticiário externo, o mercado local acompanhou de perto a divulgação da ata da última reunião do Copom. Onde o Banco Central elevou em 100 pontos base para 6,25% ao ano a Selic. O documento destacou ser apropriado um patamar significativamente contracionista da taxa de juros e manutenção do atual ritmo de aperto para que as metas de inflação de 2022 e 2023 sejam cumpridas. Em relação ao quadro externo, o Banco Central se atenta à possível redução do crescimento asiático, devido à evolução da variante delta e o aperto nas condições monetárias dos países emergentes. Assim, a instituição julga apropriada a manutenção do atual ritmo de ajuste, prevendo um novo aumento de 100 pontos base na próxima reunião, elevando a taxa a 7,25% ao ano. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri